Fala pessoal, tudo bem? Diego falando aqui no Supervisão Geek e hoje vamos reagir aí o trailer do Mufasa, o Rei Leão, né? A Disney divulgou hoje esse trailer. Um trailer muito esperado, né? Um filme muito esperado porque a franquia Rei Leão, acho que é um dos maiores sucessos da Disney hoje ainda, né? E vai ter um filme do Mufasa aí, o pai do Simba, né? O Simbão, que vai ser lançado em dezembro desse ano. E agora a Disney resolveu contar a história do pai do Simba, né? Acho que não tem nem o que falar, esse filme vai ser sucesso até por toda a história, por todo o reconhecimento do nome Rei Leão, que é muito forte dentro da Disney, né? Muitos produtos sendo vendidos, muitas histórias sendo contadas e o sucesso é sempre o mesmo, né? E a Disney resolveu trazer isso pra gente, né? Todo mundo que assistiu o Rei Leão adorou o filme, acho que não tem uma pessoa que tenha assistido e não tenha gostado, pelo menos a animação em 2D, né? Esse, não se chama assim, live action, né? Ou CGI action. Eu particularmente não gostei muito, eu prefiro ainda o 2D, a animação 2D. Eu acho que dá pra expressar bem, dá, a gente consegue perceber bem as expressões, né? Dos animais. Eu acho que nesse formato aí, em live action, né? Em CGI bem, quase real, os animais, eles têm as expressões bem reduzidas, né? Então, isso me incomoda, né? Não quer dizer que o filme seja ruim por causa disso, mas pelo menos me incomoda um pouco. Mas vamos ver aí como que é esse trailer, vamos ver se atende às expectativas, né? Já tem uma sinopse divulgada oficialmente, depois a gente vai comentar aqui, beleza? Então, bora acompanhar esse trailer daí. Então, vamos lá. Se você é novo aqui, a gente vai passando o trailer e eu vou passando aqui nas partes que eu acho mais importante, né? Ou que eu consiga ver algum detalhe a mais ali, algo do tipo. Então, me ajuda aí também, se você achou alguma coisa aí que você tem anotado no trailer que eu não tenha falado aqui, coloca no comentário, vamos ver esse trailer junto, beleza? Então, vamos lá. Mufasa, o Rei Leão. Ó, bom, já comecei, já parei aqui. Eles estão num lugar de gelo ali, uma montanha e tal. Então, já tem ali o Rafi, que ele tá junto ali com alguns leões. Provavelmente esse leão do meio ali é o Mufasa, né? O outro leão ali mais da direita, não sei dizer quem é. Não tem muita divulgação sobre os personagens, vamos dizer assim. Mas, visualmente tá bem feito, eu acho que não tem nem o que se discutir, né? A Disney sabe fazer, sabe colocar um visual bonito nas suas obras, né? Esta história começa muito além das montanhas e das sombras. A gente vai ter aí o Rafi contando a história, a sinopse divulgada, né? A sinopse, ela fala que o Rafi, que vai contar ali a história de quem foi o Mufasa pra neta dele. E essas histórias, né, vão ser contadas ali, vão ser mostradas em flashback. Também tem o Timão e Pumba. Eu estranhei que eles apareceram no trailer, mas com essa sinopse divulgada, então, faz um pouco de sentido, né? No trailer tem ali o Timão e Pumba, a gente vai ver isso mais pra frente. E eles estão ajudando também o Rafi a contar essa história pra Kiara ali, né? Ah, fica aí bem mais novão. Ó, aí tem até um paralelo interessante no primeiro filme, né? Quando o Mufasa morre. Spoiler, hein, gente? No primeiro filme, o Mufasa morre, tá? Quando o Mufasa morre e o Scar assume ali o trono, né? Da floresta, vamos dizer assim. A vida na selva ali, a vida na savana praticamente acabou, né? Ele não soube aligerir muito bem ali. Não teve um reinado muito bem, né? E aí não tinha mais comida, não tinha mais água. E aqui o que a gente percebe é justamente isso. Tem até uma girafa ali tentando pegar alguma coisa naquela árvore ali mais alta. Deve ser algum, tipo, período difícil, tempos difíceis, né? Vamos lá, vamos ver. Um leão nasceu sem um pingo de nobreza no sangue. Ó, aqui é bem interessante porque a sinopse também fala que o Scar, ele é o único real ali, o predestinado. Não é predestinado não, mas seria o sucessor ao reinado que a gente sabe que acabou sendo com o Mufasa. Acabou ficando com o Mufasa, né? E aqui ele fala que ele não tem sangue real no corpo, que nasceu sem o sangue real e tal. Então provavelmente ele é um leão que veio de fora e acabou assumindo o trono ali. Então eu acho que basicamente o mais importante desse filme, dessa história, eu acho que o chamariz principal, vamos dizer assim, é essa rusga ali do Mufasa com o Scar. Saber como que isso nasceu, como que aconteceu e como se desenrolou. No final a gente sabe, né? Mas vamos ver. Um leão que mudaria nossas vidas para sempre. Olha aí o Mufasa, então como eu falei no início, a Disney sabe fazer ali, colocar os efeitos bons. É um filme que vai render bilhão ali, com certeza, né? Como eu já falei, o Rei Leão, o nome Rei Leão é uma marca muito forte. E o filme ele tem um apego bem grande, assim, né? Você vai assistir o Mufasa não só pelo Mufasa, mas por toda a história do Rei Leão, por todo o contexto em volta, por toda a cultura que a gente aprendeu a entender dessa história do Rei Leão, né? Mufasa? Bom, a ceninha ali provavelmente é o Mufasa pulando aí nos hipopótas. O filme ele vai ter um musical, né? Como foi o primeiro filme também, né? A primeira animação. Então uma parte musical bem forte dentro do filme. Então não sei se vai agradar todo mundo. Eu particularmente não gosto de filme musical. Um ou outro filme que eu curto, o Willy Wonka, eu achei legal pra caramba, né? O próprio Rei do Show aí da Disney é um baita de um filme que eu gosto bastante. E é um musical, então acho que varia muito de filme pra filme. Mas se for bom a gente assiste. Provavelmente seja o Mufasa aí, né? Ele já meio adolescente. Fugindo aí dos elefantes. Você escolherá. E aí volta ele nessa parte de gelo aí. Não sei se esse é um período do filme. Se é um lugar ali meio que afastado. Eles dançando, o Mufasa ali no meio. Vai ser um musical, então normal. Pessoal, eu queria voltar aqui um pouquinho. Aqui. Lá no primeiro filme, lá no filme da Disney, a 2D, a animação 2D, né? E no Live Action também. Fala que os reis antigos vivem nas estrelas, né? E o Mufasa não poderia estar vendo esse rei antigo porque, como já falado no filme, ele não tem esse sangue real, né? Então muito provavelmente aí, uma teoria minha, tá? Esse leão que tá aparecendo aí seria o Simba na adolescência. Ele pequenininho ali vendo o pai, né? Com saudade do pai porque o Simba tá acreditado ali como um dos dubladores do filme. Então o Simba vai aparecer. Pode ser que essa cena seja algum tipo de flashback dele mesmo, lembrando do pai, né? Então eu acredito que não seja o Mufasa aqui, esse leão pequeno, tá? Então é o Simba vendo o Mufasa ali nas estrelas. Aqui provavelmente você já tem a primeira vislumbre ali do Scar, né? Até então não apareceu os tigres brancos ali atrás. Não dá pra saber direito o que tá acontecendo. Mas o Scar, ele vai ser uma figura importante no filme porque... Olha o Simba, o Mufasa aí sem aquela jubona, né? Então ele já bem adolescente, já bem fortão. Enfrentando ali um perigo, seja lá ele qual for. E aqui do lado tem outro leão também, ó. Dá pra ver aqui, ó. Bem no cantinho aqui. Provavelmente na adolescência ele e o Scar foram amigos, vamos dizer assim. E aí surgiu aquela rivalidade de amigos, né? Nossa, a cena é bem bonita ali. O Simpinha, né? O Simpinha não, o Mufazinha ali fugindo do perigo ali. Então eu acho que o filme em si, ele vai mostrar bem ali a relação Mufasa e Scar. Como que aconteceu essa rusga. Por que que o Scar tem tanta raiva assim do Mufasa, né? Então eu acho que só pela sinopse e pelo trailer já dá pra saber um pouquinho. Porque o Mufasa, ele não é, não tem sangue real pelo menos. Essa é a informação que a gente recebeu do trailer. Então eu acho que o Scar sabendo disso e ele sendo ali o herdeiro legítimo do trono. Pelo menos ele pensa dessa forma. Vai pegar aquela raiva natural do protagonista e vai partir pra cima dele, né? Ó, bom, vamos lá. Esse é o Timão e Pumba, não tem dúvidas quanto a isso. Lá na animação, no primeiro filme Rei Leão, o Timão e Pumba aparece lá pro meio do filme, onde o Simba vai pro meio da floresta fugindo ali depois que ele vê o pai morrer. E aí ele ensina ali toda aquela parte do Hakuna Matata e tal, estilo de vida. Timão e Pumba, eles vivem a sós na floresta, mas eles antigamente eles viviam com... dentro, vamos dizer assim, uma tribo, né? Um grupo de animais e eles resolveram se desgarrar deles. Então aqui pode ser que eles ainda estão vivendo nessa comunidade ali de animais e tem ali uma briga ali com algum outro leão. Não dá pra saber se é realmente o Scar ali ou se é algum outro... um outro vilão, vamos dizer assim. Mas aqui, claramente, o Timão tá... indo pra cima desse leão ali, não tem chance nenhuma, né? Mas vamos ver, tem que esperar pra ver ali, pra saber mais ou menos como que o Timão e o Pumba vão entrar nessa história, porque acho que não faz muito sentido tendo esse ponto de vista, no sentido que eles não deveriam estar aí. Mas vamos esperar, vamos ver. E aí o final do trailer, né? O Mufazinha e o Simbinha pulando na água, bem bonita. Então assim, a animação por animação tá bem bonito, não tem nem o que falar. Mufaza. O filme vai estrear aí no final do ano, né? Em dezembro. E eu acho que vai ser sucesso, não tem muito o que fazer. Acho que só um desastre muito grande, se o filme for muito ruim, é que não vai bater sucesso, aí não vai bater milhão, bilhão, né? De bilheteria. Se tem mais alguma coisa aqui no trailer. Canções originais. Dezembro nos cinemas, um rei surgirá. Mas legal, essa... essa última parte do trailer aqui. Vamos ver aqui. Um rei surgirá em dezembro nos cinemas. Bom, pessoal, acho que não tem muito o que se falar desse trailer, né? É só o primeiro trailer. Então, não tem muita informação ainda da história. Tem uma sinopse divulgada, mas não tem nada por concreto aqui. Vou até ler a sinopse pra vocês aqui, ó. Então, o Fasa, o Rei Leão, conta a ajuda de Rafiki pra contar a lenda de Mufasa a jovem filhote de Leão Kiara, filha de Simba e da Nala. O Timão e Pume prestando seus característicos talentos cômicos. Narrado através de flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho, até que ele conhece um simpático leão chamado Taka, o herdeiro de uma linhagem real. O Taka, ele pode ser ali o Scar, tá? O encontro ao acaso dá início a uma grande jornada de um grupo extraordinário deslocados em busca de seu destino. Seus laços serão testados enquanto eles trabalham juntos para escapar de um inimigo ameaçador e mortal. Então, o Mufasa vai se juntar ali com esse Taka, né? Que muito provavelmente seja o Scar. Vai ter ali as aventuras, né? Vai passar ali o filme com o Hakif contando de todas as perifécias dos dois ali. E esse novo inimigo que até então não foi mostrado ou foi mostrado no trailer, né? E a gente não percebeu. E, cara, vai ser sucesso. Rei Leão, acho que é uma franquia que merece todo o respeito, merece toda a atenção. E a gente tá certinha em fazer um filme. Eu acreditava que não teria motivo de se fazer um filme. Eu acho que se fosse fazer um filme teria que ser sobre o filho do Simba até pra continuar, mas eles resolveram fazer ali com tal uma historiâmica, né? Então, vamos só esperar. Tomara que dê certo porque a franquia realmente é um sucesso e tô gravando aqui. Esse filme vai ser sucesso, tá? Então, se vocês gostaram aí do trailer, muito obrigado pela companhia. Obrigado por estarem aqui comigo. Se inscrevam no canal, ativam o sininho. Não se esquece de conferir os outros vídeos nossos aqui do canal. vamos fazer esse número crescer de inscritos. Tá bem legal aí acompanhar essa jornada do nosso canal crescendo aí. Vocês fazem parte disso. Então, muito obrigado. Obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Até o próximo. Então, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho